Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui pra mostrar essa lente, pra fazer o review, a análise dessa lente de contato que eu comprei, tá? Já tem quase uns dois meses e meio que eu comprei essa lente. Ela é uma lente, na verdade eu não sei nem que marca é essa, tá? É uma lente que eu comprei no mercado livre. Ela custou 60 e poucos reais já com frete, pra você ter noção, é uma lente muito barata. E assim, era uma lente que eu queria muito ter ela, gente. Porque eu sou apaixonada por olhos azuis. Eu sei que não combina muito com o meu tom de pele, mas eu não ligo com isso. Se eu quiser usar, se eu tô afim de usar um negócio, menina, ó, eu não tô nem aí, eu simplesmente vou lá e uso. E assim, gente, essa lente de contato foi uma lente que ela foi me recomendada por uma amiga minha, que usa muitas lentes, ela tem muitas lentes, ela tirou bastante fotos com essa lente e eu achei, assim, maravilhoso. Eu quis comprar essa lente por conta do preço, também tava muito barato. E porque ela tem esse azul céu, que eu gosto muito. É um azul muito lindo, um azul muito chamativo, aquele azul meio que surreal até, assim, né? Aquele azul, assim, encantador, né? O problema todo é esse. Ela não fala, não existe marca dela, não fala qual é a marca dela, não fala nada. Ela foi meio que apelidada carinhosamente aqui no Brasil, né? Porque tem um grupo de lentes no Facebook, o pessoal conversa bastante lá dentro. Então, ela foi apelidada naturalmente aqui no Brasil e carinhosamente também de Monkey Blue. O pessoal chama ela de Monkey Blue, lente Monkey Blue. Pó, vem, gente, é aquela coisa, né? Vai lá saber que diabo de lente é essa, né? Ninguém sabe, a marca ninguém sabe que lente é essa. Mas é isso, gente, é uma lente bem barata, tá? Lá fora, se você encontrar ela em sites internacionais, você deve encontrar essa faixa aí de R$15,00 no máximo. E olha só isso, gente. Olha esse azul, que lindo. É um azul que eu acho muito, muito, muito lindo, gente. Vamos para as especificações, para os reviews dela, né, gente? Olha só. Conforto, gente. O conforto dela, assim, 9, tá? Ela não incomoda praticamente nada, assim. Você sente que você está com alguma coisa no olho. É o que eu sempre falo aqui com vocês, né? Todas as lentes que eu tenho, no momento, eu tenho 4 lentes de contato. As minhas 4 lentes de contato, todas elas me dão essa sensação de que eu estou com algo no olho. Não está incomodando, mas eu estou com algo no olho. Ela não tem aquele conforto 100%, porque eu sei que existem lentes de contato que trazem conforto 100%, onde você esquece totalmente que você está usando uma lente de contato. E essa lente e as demais lentes que eu tenho aqui na minha casa, que inclusive são lentes bem mais caras que essa, todas elas têm... eu dou essa nota, né? Uma nota nova. É uma nota que você sente que você está com algo no olho, mas que, na verdade, não incomoda, entendeu? A questão da nitidez, da visão clara, daquela visão cristalina, né? Uma visão perfeita. Essa lente, gente, todas as lentes que eu tenho aqui em casa, ela é a lente que mais me incomoda nisso, nesse aspecto. Eu não consigo enxergar bem com essa lente. Ela cria certas... como é que se diz, gente? Ela deixa a minha visão esbranquiçada. É como se tivesse meio que uma nuvem, sabe? A minha visão, ela não é 100% nítida. Eu consigo andar normalmente pela rua, eu consigo ler. Mas, ah, eu vou explicar aqui, vocês vão entender perfeitamente. Eu tô deixando a câmera, assim, pra vocês olharem bem direitinho como que a lente é, tá bom, gente? Mas, assim, sabe qual é a sensação que eu tenho quando eu uso essa lente? Mas isso é uma coisa minha, tá? Porque eu tenho uma amiga que usa essa lente, eu tenho uma amiga que também usa essa lente, e ela não fala nada disso. É a minha sensação, cada organismo é um organismo, cada olho é um olho, tá, gente? Mas com essa lente, especificamente, a sensação que eu tenho é aquela sensação de olho cansado. Sabe quando você acordou, aquele dia que você acordou cedo e que você tá indo dormir bem tarde, e esse olho fica cansado, seu olho fica preguiçoso, você vai ler a sua visão, tem hora que dá uma embaralhadinha, aquela coisa? É essa a sensação que eu tenho no meu olho, com essa lente. Não a sensação de cansaço, mas sim a sensação de vista cansada, né? A sua, você tem a sensação de vista cansada com ela. Eu consigo usar ela, gente, o dia inteiro, ela me permite usar o dia inteiro, ela não traz desconforto nenhum, tá? Não fica ressecando no olho, já sai em ambientes assim, onde venta muito, não resseta no olho nem nada, mas ela tem essa particularidade dela em mim. Minha amiga, ela não fala isso, mas em mim eu sinto isso, essa visão esbranquiçada, né? E isso é uma coisa que, infelizmente, me impossibilita total de usar ela, porque eu tenho outras lentes que não trazem esse tipo de desconforto, e, tipo assim, é aquela coisa, a gente usa lente de contato quando a gente quer sair, que a gente quer passear, que a gente quer ver uma coisa nova. Então, aí é o que eu comento, né? Como é que eu vou usar uma lente dessa pra eu sair, pra eu ver coisas novas, pra eu passear, sendo que justamente eu estou indo conhecer lugares novos, eu estou indo ver coisas novas, e a lente não deixa a minha visão 100% cristalina, entendeu? Então, isso é uma coisa que me incomoda nela. Eu tenho usado ela somente pra gravar vídeos pra vocês. E, assim, gente, a questão da pixelização, vocês sabem que as lentes, elas têm meio que uns pixelzinhos, né? Eu vou tentar aproximar o máximo possível, o negócio é que se eu aproximar demais, vai acabar embaçando, né? Embaça a tela, enfim, a tela de vocês acaba embaçando isso, se eu aproximar demais. Mas se vocês prestarem atenção na lente, vocês vão ver que ela tem os pixelzinhos. Os pixelzinhos dela, vocês conseguem ver eles, entendeu? Vocês conseguem observar esses pixelzinhos. E eu tenho lentes de contato que não tem essa característica. Eu acredito que pra ela ser muito marcante, ela ser bem assim, né? Ela é uma lente que ela tem bastante... A cor dela é bem vibrante, e a pupila dela não é tão abertona, como também não é uma pupila tão fechada. A pupila dela, eu acho a pupila dela se nota 10, gente. A cor, a coloração dela, né? A questão da quantidade de pigmentação que ela tem, né? Eu acho bem bacana, porque tem umas lentes que tem pouquinha cor, assim, meio que mais nas bordas, né? E já tem outras que são bem fechadas, né? Igual as lentes Adele. Tem umas lentes dessa marca Adele, Adele Durei, por exemplo. É um lente bem fechadinho. A pupila é pequenininha. E ela tem um tamanho de pupila que eu acho ótimo. Porém, ela tem essa pixelização. Se você estiver conversando com a pessoa bem pertinho, assim, a pessoa vai começar a perceber que sim, que você está usando lente, entendeu? E assim, gente, é lógico, né? A pessoa que for bem branquinha, principalmente loura, alguma coisa assim, vai passar despercebido. Vai parecer que o olho é seu mesmo. Eu acho essa cor linda, esse céu azul, tá? Enfim, gente, esses foram todos os pareceres que eu tinha sobre a lente. Não tenho mais nada pra comentar. E é uma lente que eu amo ela, principalmente pelo preço, valeu cada centavo. Porém, eu tô guardando ela, eu tô usando somente o mesmo. Ela é uma lente anual, se eu não me engano, tá, gente? Ela é anual ou semestral, não tenho certeza. Porém, eu tô usando ela só pra gravar vídeos pra vocês, de vez em quando, quando eu quero gravar algum vídeo rápido, alguma coisa assim, tá, gente? Eu tô gostando do olho aqui, mas é por causa da lente, né? É coceira mesmo, tá, gente? Que eu tenho no dia a dia. Eu tô usando só pra isso mesmo, porque pra usar na rua, eu só tô usando a minha Urban Layer Cloudray, que é uma lente acinzentada, que eu tenho vídeo aqui no canal também, tá? Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, compartilhem o vídeo se vocês tiverem gostado, se inscrevam no canal se não for inscrito, dê um gostei no vídeo. E se você precisar, souber de quem precisa de perucas, eu vendo perucas. O link da minha loja tá na descrição do vídeo, tá bom? E se você quiser entrar em contato comigo, o meu e-mail também tá aqui embaixo, gente. Tchau, tchau e fiquem com Deus!